Tá camisa 10 aí pro DJ GG porque ele merece Esse tem meu respeito, mata no peito com categoria É puto das putas de carteira sem nada e tudo Dá nem pra anotar a placa, que dirá puxar a camisa do DJ GG pra fazer falta E tem que aceitar porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané Esse é o DJ GG, o DJ que mata Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata Se mata, 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 se mata Se eu te contar, você não acredita O GG fugiu mais um No baile, o baile de rua Nós tumultou a terminal de todo jeito A que tu quiser é sua Nós é no passeio dos malocos É no passeio dos malocos No passeio dos malocos E as mina, pum, mexe a bunda Pum, mexe a bunda Pum, mexe a bunda Pum, mexe a bunda O GG já virou mito, São Paulo Falou de putaria Eu logo lembrei do DJ GG, porra Eu logo lembrei do DJ